A intenção é mostrar pra vocês hoje um pouco de software e como é que vocês vão poder usar na prática a detecção de comunidades, tá certo? Ou, desculpa, o análise de redes complexas. E pra isso, a gente vai usar um software chamado Citoscape, tá? Na verdade tem dois que eu gosto nessa área, um se chama Gaf e o outro se chama Citoscape. O problema do Gaf é que ele não tem atualizado há muitos anos, então a impressão que eu tenho é que ele ficou meio parado lá atrás, tá? Ele é melhor que o Citoscape em algumas coisas, inclusive, tá? Eu acho a interface do Citoscape em muitos aspectos meio confusa, mas o Citoscape tem evoluído, tem sido usado, então por isso que eu escolhi ele, tá certo? Esse é um software de análise de redes visual, tá? O Citoscape, ele pode ser considerado mais ou menos a ideia do Orange. Ele é muito bom pra você fazer protótipos, pra você testar conceitos, mas se a sua rede ela ficar muito grande, ele não vai dar conta, tá certo? Porque ele é feito pra coisas de interativas, etc. E ele carrega tudo na memória, se você tem uma mega rede, ele vai capotar. Aí depois eu posso mencionar, tem frameworks pra você trabalhar com redes complexas que não são visuais. Eu deixei esses slides lá no Classroom, se vocês quiserem abrir o link, tá certo? Mas basicamente, a gente vai ter aqui o... Lá no repositório da disciplina, no Data Sci for Health, tá certo? Vocês entram no Data Sci for Health, então é github.com, Data Sci for Health. Aí vocês entram num diretório, primeiro vocês vão abrir o Home, depois o Data, tá certo? Nesse diretório vão ter alguns arquivos que a gente vai usar na aula de hoje, certo? Vocês vão abrir o primeiro arquivo, o primeiro diretório, esse Simple Networks. E vocês vão baixar esse arquivo que tá escrito degreebetweenscloseness.csv, certo? Que vai ser o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar. Vocês gravam em qualquer lugar na máquina de vocês aí local. Se vocês tiverem dificuldade de achar o caminho, no Classroom, eu compartilhei os slides, tá certo? É o degreebetweenscloseness. Todo mundo conseguiu aí? Bom... Essa é a tela do Citoscape. Ela vai estar um pouco diferente pra vocês, porque vocês não têm recentes sessions. Porque vocês não abriram nada, então vocês vão ter só o Sample Sessions aí, né? O Sample Sessions é uma sessão onde tem alguns data sets pra estudo já previamente preparados, tá certo? Não tá no meu repositório, tá certo? Você tem que escrever... Não tá debaixo de Santa Anquia. Você tem que escrever data set for health direto. É... É github.com data scy 4 health. Então... É... aqui você tem os os samples um deles inclusive se der tempo a gente vê hoje que é esse yeast gen interaction que é não, não é esse não ou é esse que tem um que é daquele protein, protein interaction que eu mencionei em sala de aula tá certo? mas hoje a gente vai começar com coisas mais simples a gente vai começar com esse arquivo que vocês baixaram, tá certo? então vamos ver como é a cara desse arquivo que vocês baixaram eu vou abrir aqui ele no github todo mundo sabe como baixa né no github lembra que você tem que vir aqui no raw clicar com o botão direito aqui no raw e pedir um download é isso que vocês tem que baixar, tá certo? porque se vocês baixarem de lá dar do link ele vai baixar a página não é pra fazer isso é preciso ir no raw clicar com o botão direito pedir pra baixar esse é um arquivo CSV típico de uma rede certo? como é que funciona um arquivo típico? tem vários formatos de arquivo CSV de rede mas esse é um bastante usado tá certo? esse é um arquivo de arestas tá? então ele te diz ele tem duas colunas source e target ele te diz o nó de origem e o nó de destino ah mas quais são os nós? na verdade pra esse esse tipo de arquivo aqui só interessam os nós que estão conectados certo? então o software ele consegue deduzir quem são os nós porque são todos os que aparecem aí mas você também pode ter um arquivo de nós separado de um arquivo de arestas ok? principalmente se você tiver propriedades ligadas aos nossos aí você vai querer ter um arquivo de nós com suas propriedades um arquivo de arestas com suas propriedades mas nesse caso eu estou indo pelo caminho mais curto tá gente? a gente vai então abrir esse arquivo aqui no Citoscape tá? o Citoscape ele aqui no file ele tem uma opção de import por que import? porque ele não é um arquivo nativo do Citoscape você vai importar o CSV tá? e aí você dá um network from file network from file aí você vai lá no diretório onde você gravou o teu onde você gravou o arquivo que você baixou tá certo? e você vai abrir esse carinha aí se você fez tudo certo vai aparecer uma janelinha mostrando o arquivo e mostrando que ele reconheceu essa bolinha verde e esse alvozinho mostra que ele reconheceu a semântica do source do target se você usar o nome das colunas padrão source target ele já reconhece automático você não precisa fazer mais nada senão você vai ter que entrar em opções avançadas etc tá? e aí a gente vai dar ok ele vai importar o grafo não é? e mostrar visualmente o grafo pra vocês todos chegaram nesse ponto aí bom aí ele tem um negocinho simplão de clicar e arrastar se você quiser dar uma arrumada nele por exemplo esse grafo é um grafo de um exemplo que eu usei com vocês se vocês quiserem vocês podem considerar que o A tá no centro aí você vai botando C D é aqui na ordem em volta que ele vai ficar arrumadinho ó E F você pode dar uma arrumada se quiser G tá certo? aí ele fica arrumadinho você pode arrastar fica C D E F G aí ele fica arrumadinho certo? bom agora vamos dar uma passeada pela tela aqui embaixo você vai ver as fontes de dados tá certo? você tem a node table aqui embaixo por essa aba ele vai te mostrar o nome do nó e o shared name todo mundo sabe o que é shared name né? shared name também não sei o que que é eu sei que tem isso sempre aparece mas eu não sei o que que é tá? mas aqui ele é igual ao name tá? e tem a tabela de arestas a tabela de arestas ela vai dizer quem tá conectado com quem tá certo? então aqui ele tem a tabela de arestas depois vocês vão aprender que pra essas tabelas podem se associar a certas propriedades mas daqui a pouco a gente vai ver isso certo? e finalmente existe o network table o network table ele vai ter informações interessantes sobre a rede toda no nosso caso não tem nada aqui mas tem muita gente que acrescenta aqui uma descrição do que que é o data set blá 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 depois eu vou mostrar pra vocês quando a gente abrir outros que você consegue ver coisa aí certo? bom legal só que agora a gente quer começar a brincar com esse gráfico né? tá todo mundo ansioso pra fazer alguma coisa com ele então a gente vai começar a fazer umas coisas mais simples o Citoscape ele já vem com um conjunto de análises simples embutidas nele certo? pra ele começar a fazer umas análises simples nessa rede você clica aqui em tools e pede pra ele fazer uma análise aqui em analyze network tá? aí ele vai perguntar pra você se você quer considerar esse grafo direcionado tá? esse aí especificamente a gente não a direção não interessa mas você pode querer considerar se você vai considerar o grafo direcionado ou não depende da semântica do grafo tá certo? tem grafo que ah grafo de rodovias grafo não sei o que é importante ser direcionado tem grafo que não faz diferença né? então depende do seu grafo que você tá considerando tá certo? nesse caso eu não vou selecionar porque eu não vou considerar ele direcionado vamos dar um ok aqui eu cliquei em tools e analyze network tá? bom ele já fez a análise tem gente que gostaria de ver umas coisas estourando na tela e tal mas calma a gente vai fazer as coisas estourarem na tela mas é devagar então olha só aqui embaixo já vai aparecer o resultado da análise dele se você clicar em node table tá? você vai ver aqui os nós que você tinha tá? e umas medidas que ele calculou aqui pra você tá certo? por exemplo vocês vão ver aqui umas centralidades que a gente que você se vocês assistiram meus vídeos né? na centrality between na centrality tá tudo aqui tá certo? deixa eu ver se eu rogo um álcool de uma máquina dessa hã? não ah esse aí tem o nosso selecionado aaaah tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aí tá aí tá aí tá aí certo? bom agora todo mundo conseguiu isso aí? se você clicar em add table ele também calculou algumas coisas pra add por exemplo add between ele calculou daqui a pouco vocês vão entender o que é add between eu não falei de add between ainda pra vocês tá certo? tá agora eu sou o cara visual eu quero ver isso no gráfico né? porque na hora que eu for fazer o trabalho apresentar eu vou querer mostrar tudo fofinho colorido né? então como é que eu faço pra visualizar isso? bom vamos pegar e vamos lembrar um pouco daquelas medidas que a gente falou aqui na sala na verdade esse grafo que vocês estão vendo aí é um grafo que a gente usa muito pra falar sobre centralidade é esse grafo aí é o mesmo tá certo? e eu não sei se vocês lembram eu usei esse grafo como exemplo no vídeo que eu falei pra explicar as medidas de centralidade né? por exemplo esse cara tem um grau mais alto que é uma medida de centralidade esse aqui tem uma medida de centralidade que é de bituinhas quem é que lembra bituinhas centralidade? quem é que me fala do bituinhas centralidade? vamos lá tem tem que que é bituinhas centralidade? na aula passada tinha gente falando vocês esqueceram? quem lembra? bituinhas centralidade? não? o desenho já está mostrando o que é bituinhas centralidade exatamente é a quantidade de menores caminhos que passam pelo nó certo? então na verdade o que acontece é o seguinte por que menor caminho? porque sempre se imagina né? num cenário ideal que se você fosse de um nó para um nó B você sempre pegaria o menor caminho está certo? então se você tem algum nó no qual passa uma grande quantidade de menores caminhos ele tem uma centralidade que é como se fosse uma centralidade de conexão entre grupos de nós está certo? então o bituinhas centrality eu vou mostrar vou dar foco nesse ele tem uma forma de calcular que eu expliquei lá no vídeo está certo? e aí você vai ter exatamente o nó que for mais importante para interligar outros nós vai ter uma bituinha centralidade maior está certo? esse grafo aqui é interessante que mostra que por exemplo esses nós periféricos aqui que estão de vermelho eles tem menos bituinha centrality esses que estão mais no centro mais na passagem das coisas eles vão ter maior bituinha centrality então agora eu quero ele já calculou para mim a bituinha centrality porque se você olhar aqui embaixo um desses caras é o bituinha centrality está vendo? está aqui que são valores certo? na verdade o bituinha centrality é um valor que vai de 0 a 1 é normalizado o 1 é o mais se tudo passasse por ele por exemplo bom agora o que eu quero fazer é que eu quero mexer no meu grafo de acordo com o bituinha centrality por exemplo eu quero mudar a cor do nó certo? então agora a gente vai para essa aba aqui do lado chamada style está vendo style aqui do lado? e nessa aba de style é a aba estilosa é a aba onde você vai digamos assim mexer no estilo aqui uma das coisas que a gente pode mexer é a cor do nó é essa fill color você está vendo que ele está azul se você clicar aqui no fill color e escolher outra cor laranja por exemplo ele fica todo alaranjado sensacional não? vocês vão ficar o dia inteiro mexendo a cor dos nós né? eu sei mas não é isso que eu quero André eu não estou querendo deixar o grafo alaranjado eu queria ter uma faixa de cores que para um lado do espectro mostra mais centralidade para o outro do espectro menos centralidade vamos fazer isso então para isso você vai ter que clicar naquela flechinha que fica aqui do lado e aí ele tem assim qual das colunas do nó você quer usar para guiar a coloração desse nó então você vai selecionar por exemplo ah eu quero o between centrality tá certo? bacana aí ele vai dizer assim qual é o mapping type que você vai querer bom quando você trata de cor você pode ter o contínuo o contínuo você vai dar uma paletona e ele vai escolher naquela paleta de acordo com o valor certo? e você pode ter o discreto daqui a pouco a gente vai usar discreto quando a gente fizer grupos que aí você pode dar uma cor para cada grupo e aí fica descreto certo? então a gente vai escolher discontínuo e aí eles sugerem uma paleta aí tá certo? onde essa cor que vai mais para o lilás ou roxo sei lá quer dizer que o nó é mais central essa cor que vai mais para o amarelo quer dizer que o nó é menos central então vocês conseguem visualmente perceber a centralidade do nó certo? vocês conseguem ver que esse cara aqui no meio é o nó mais central do ponto de vista de bitwins certo? bom agora a gente vai fazer o seguinte eu queria analisar duas dimensões em paralelo tá certo? por exemplo eu queria que o tamanho do nó tá certo? representasse para mim é vamos ver outra medida de centralidade aqui que a gente queira grau vamos usar o grau como medida de centralidade tá certo? então agora eu vou dizer aqui a vocês eu já vou falar um truque porque senão vocês vão se bater muito eu vou ficar dando risada aqui como eu não quero ficar dando risada é eu quero que o tamanho do nó represente o grau do nó certo? agora clique aqui nesse lock with and hate por quê? porque esse lock with and hate vai permitir que você mexa com uma medida que é o que ele chama de size é as duas coisas proporcionais certo? então agora em dois minutos porque a gente eu já dei um caminho eu quero que o tamanho do nó fique proporcional ao grau é um negócio que você tem que fazer em cinco minutos todo mundo conseguiu fazer em cinco minutos? bom posso mostrar? vou dar uma pausa aqui então a maioria conseguiu tá certo? você vem pra size você diz que você quer degree e aí você diz que você quer continue mapping por exemplo e aí ele já mostra o tamanho do nó de acordo com o grau do nó tá certo? você pode mexer na escala pra ele ficar mais incidente mas eu não vou entrar nesses detalhes agora eu tenho um vídeo super detalhado que eu vou botar pra vocês que eu fico uma hora explicando todas as firulas que vocês quiserem fazer tá certo? hoje não é dia de firula a gente vai direto ao ponto certo? bom então agora bacana só que agora eu quero fazer um negócio útil então vamos lá a gente agora vai começar a falar de uma das coisas que mais que mais se usa na área de saúde tá? e pra falar dessa coisa a gente vai começar com um desafio que eu vou dar pra vocês tá certo? pra vocês pensarem alguns minutos tudo bem? o desafio é o seguinte Zachary Karate Club gente eu queria algum exemplo tão simples quanto esse na área de saúde mas eu não achei então vai no Karate Club mesmo certo? esse artigo é um artigo da década de 70 tá certo? cadê o ano aqui? ah tá com 2015 mas tá errado a gente vim por tá errado é da década de 70 esse artigo tá certo? é um artigo impressionante é antes até das pessoas falarem de redes complexas não se falava de redes complexas o Zachary se chama Zachary porque o autor é Zachary mas ele estudou um clube que existiu de verdade certo? só que ele não publicou nomes nem nada nem nada e qual é a história desse clube? essas bolinhas que estão vendo aqui são pessoas membros do clube certo? e eles estavam Karate e tal e o que que são essas conexões? são pessoas que tinham relações sociais fora do clube eram amigos saiam juntos qualquer tipo de relação social fora do clube é é é plotado por uma aresta certo? bom é e na verdade esse esse grafo ele tem duas versões ele tem uma com peso e uma sem peso porque ele criou lá uma versão de analisar a intensidade da relação social só que as aplicações nos últimos tempos têm usado sem peso mesmo tá? e o que esse autor tentou fazer foi o seguinte será que analisando a topologia da rede certo? eu consigo o que aconteceu foi o seguinte o administrador do clube que eu acho que é um nó 1 ele brigou com o professor de karatê que eu acho que é um nó 34 certo? e eles resolveram então formar dois clubes de karatê separados tá certo? a questão é será que eu consigo predizer quem vai pra que clube? então esse cara o Zachary na década de 70 ele construiu um modelo pra predizer e ele só errou de uma pessoa porque aconteceu de fato a cisão as pessoas isso foi real o Zachary aconteceu mesmo essa cisão aconteceu de fato no mundo real e ele usou o gráfico pra predizer quem ia pra que lado e ele só errou de uma pessoa tá certo? o cara é bom hein? então vocês vão fazer isso aqui só que a minha pergunta é a seguinte o que vocês usariam de técnica de redes do que vocês já aprenderam pra predizer quem vai pra que lado no Zachary e Karatê e clube? o que vocês usariam? hã? comunidade alguém falou? é acho que pra vocês tem navegação entre eles mesmos com o resto da rede pra existir comunidade vocês acham que daria certo? só que eu consigo garantir que serão duas comunidades? pode ir testando que com quemisa se fosse um camisa o que a minha poderia fazer dois e ele tem que achar dois né? mas vocês viram alguma na detecção de comunidade? eu não falei detalhes de como se detecta comunidade hoje eu vou falar tá certo? então vocês acham que comunidade resolve? seria a técnica? vocês pensam em alguma outra que poderia ser? centralidade alguma coisa assim? não? vamos pensar em comunidade tá certo? então pra pensar em comunidade antes de entrar no detalhe a gente vai agora aprofundar um pouco comunidade usando o citoscape tá certo? eu já falei o que era comunidade eu vou dar uma repassada mas eu vou aprofundar um pouquinho agora técnicas de achar comunidade porque isso vai ser importante na hora que a gente for usar o citoscape então a ideia da comunidade intuitivamente você consegue perceber que você tá querendo encontrar grupos que estão mais interligados entre eles quando comparados a outros grupos tá certo? essa é uma é uma percepção intuitiva tá certo? apesar da importância desse conceito eu mostrei num vídeo que isso é não tem consenso de como você define a comunidade e a gente vai ver isso hoje tá certo? mas tem algumas coisas importantes que todo mundo concorda uma delas é que você consegue perceber a comunidade somente olhando as conexões eu não vou pegar mais informação nenhuma não quero saber a idade das pessoas não quero saber nada só olhando a minha rede de conexões eu sou capaz de definir quem é a minha comunidade eu falo isso em detalhes num vídeo específico que eu falo isso então a hipótese dois é é que cada comunidade é um é um subgrafo que é localmente denso a gente tem muitas conexões entre os elementos daquela comunidade aí ele mostra que tem vários níveis do que a gente poderia considerar como sendo uma comunidade eu estou passando muito rápido porque é uma revisão que eu já falei isso em detalhes no vídeo se eu tiver um grafo um clique um grafo um subgrafo completo eu estou considerando o máximo de uma comunidade todo mundo ligado lá tá certo? mas existem dois sensos que é o que a gente chama de senso forte que é que os nós entre si tem mais conexões tá certo? do que os que estão para fora tem um senso que pode ser um pouco mais fraco que a soma do grau de todos os vértices dentro é maior do que fora então você pode pensar a comunidade de várias maneiras tá certo? e o Barabás no livro dele ele mostra né? se a gente tivesse esse grafo esse aqui seria o clique que é o máximo esse aqui seria um senso forte esse aqui seria um senso fraco de comunidade tá? é e a terceira hipótese que a gente já tinha visto na última aula é que se você ligasse as coisas aleatoriamente você não teria comunidade porque a comunidade ela ela tem que ter uma razão de existência e alguma coisa conectada aleatoriamente não formaria o que a gente está procurando tá certo? e eu mostrei esse um exemplo lá no Protein-Proteinitis Interaction no no fundo né? bom agora eu vou mostrar duas técnicas de detecção de comunidade e a gente vai rodar elas aqui no aqui no Cytoscape certo? então a primeira é se chama Add Betweenness Community tá? o que que é uma Add? aí isso aqui pra vocês terem entendido tem N algoritmos diferentes de formas diferentes pra detectar comunidade o Add Betweenness ele partiu do seguinte pressuposto primeiro vocês lembram do que que é Betweenness né? que a gente acabou de rever só que Betweenness que a gente viu é uma medida de centralidade é No de Betweenness aí tá falando de Betweenness do No tá certo? Add Betweenness transfere esse conceito para a aresta tá? então esses autores eles disseram assim olha eu vou dizer que um Betweenness de uma aresta tá certo? ela vai ser definida pelo número de menores caminhos que passam naquela aresta tá certo? então se você for lá para o Citoscape você vai ver que o Citoscape ele mediu o Add Betweenness tá certo? em Add Table você vai ver que tem ali o Add Betweenness vocês estão vendo aqui? eu conseguiria fazer a espessura da aresta ficar proporcional ao Add Betweenness conseguiria eu faço isso olha eu venho aqui para Add nossa isso é tão divertido vocês vão passar o fim de semana brincando com isso hein? vocês vêm para o Add então agora a gente vai mexer nas características do Add certo? vocês vêm para with uau ninguém pensou nisso column Add Betweenness Continuous Mapping é a faixa não está muito boa né eu posso mexer nesse mapa de faixas aqui isso aqui você pode mexer para tornar a diferenciação mais intensa está vendo? certo? aí ele mostra com mais intensidade o Add Betweenness tudo bem? todo mundo entendeu o que é Add Betweenness? bom aí uma vez que eu defini o que é Add Betweenness o que isso quer apendixou está certo? as arestas que tem maior Betweenness são aquelas arestas que estão ligando grupos diferentes porque precisa passar muita coisa nele se você precisa passar muita coisa em um cara só significa que tem ali provavelmente duas comunidades que estão se comunicando por aquele cara certo? então eu vou calcular o Add Betweenness de todo mundo vou pegar o maior e vou excluir o maior está certo? eu exclui o maior cara tá? daí eu vou recalcular o Betweenness de quem foi afetado essa história do recalcular de quem foi afetado é para o algoritmo rodar mais rápido está certo? eu não preciso recalcular do grafo inteiro eu só vejo quem foi afetado não é? e recalculo aí eu volto para o passo um e eu vou fazendo isso até não ficar nenhuma resta aí alguém fala peraí peraí André você vai fazer isso até não ficar nenhuma resta então como é que é a comunidade dessa brincadeira? né? é que na verdade vocês vão lembrar de alguma coisa aqui agora isso é dá até palpitação quando você vê isso aqui parece cluster em hierárquido está certo? você imagina que ele pegou o primeiro o primeiro a resta que era que tinha maior bituinis e cortou então vai formar dois grupos está certo? aí ele vai pegar aqui e vai cortar dois grupos e ele vai fazendo isso então ele fez um cluster em hierárquico está certo? e aí quantas comunidades eu tenho? eu que vou decidir o critério que eu quero de corte ali para definir quantas comunidades está certo? os algoritmos eles tem ali um critério que eu não lembro qual mas ele usa um critério para definir quantas comunidades vai ter no final bom eu consigo fazer esse tipo de coisa nesse grafo? consigo peraí que eu vou tirar esse negócio que ficou muito estranho tá gente? foi lindo foi muito bom é só você clicar aqui que ele deveria parar de brincar mas ele não parou porque ele não parou ah eu tenho que dar lixeira boa boa lixeirinha ah bom agora eu vou calcular o edge between isso para tentar ver se sai alguma coisa decente na verdade nesse eu acho que eu não calculei o edge between mas a gente vai ver agora a brincadeira então a gente vem para tools não tools não apps tá certo? aí você vem para o scifinder community detection aí vocês estão vendo o edge between aí vocês vão pedir edge between aí certo? bom aí ele vai te perguntar algumas coisas por exemplo usa algum atributo para peso do aresta não não quero nenhum atributo peso do aresta limita o número de resultados que seria o número de comunidades eu achei que isso seria legal porque eu poderia dizer quantas eu quero mas não funciona nesse negócio eu não sei se ele foi não funciona porque ele faz o seguinte ao invés de ele tentar colocar tudo em duas comunidades porque esse método permite ele não faz isso ficam duas comunidades menores e alguns sem comunidade eu não sei direito se é um bug o ideal seria que eu pudesse fazer aí aqui ele quer saber se eu vou querer colocar uma anotação no próprio grafo se eu vou querer criar sub-grafos com as comunidades tá certo? na verdade na verdade a minha primeira inspiração é que esse primeiro seria melhor certo? porque depois eu poderia usar essa anotação para colorir mas eu não sei se é conhecimento eu acho que talvez eu não tenha conhecimento suficiente ainda de Citoscape o jeito que ele anota ele cria ele cria N colunas tantas quantas foram das comunidades ficando o cara que é daquela comunidade se o autor estivesse assim no meu vídeo é a pior solução possível eu não sei porque ele fez isso tá certo? porque todo mundo que detecta a comunidade bota um numerozinho da comunidade lá ele não fez isso se ele fizesse isso era fácil de colorir como ele não fez vai dar trabalho de colorir então a gente vai fazer o seguinte eu criei uma gambiarra um sistema um controle não sei se é melhor o cara do Citoscape deve estar se remoendo se estivesse assistindo isso mas se não colocar new child essa segunda opção aqui tá? a ordem tanto faz vocês podem deixar nome se vocês quiserem não tem problema isso não vai afetar em nada da dome aqui aí ele vai rodar o algoritmo e vai detectar as comunidades então onde é que eu vejo as comunidades agora? você vai voltar pra network tá certo? e aí voltando pra network você vai ver que existe a rede principal e três subredes tá certo? então como é que eu olho essas subredes? então a rede se você suspender aqui e prestar atenção nesses caras de baixo pede node tá? não pede edge não pede node se você clicar naquele que tá preto lá em cima ele vai mostrar todos os nós tá vendo? todos os nós se você clicar nos filhos ele só vai mostrar os nós que pertencem àquela comunidade tá certo? bom eu não sei se tem um jeito mágico de usar isso pra colorir os nós eu não consegui esse se tem alguém vai descobrir depois vai me falar na próxima aula eu vou usar um jeito que é o pior possível imaginável mas vai funcionar hoje vocês vêm aqui no grafo principal e vocês vão pedir pra adicionar uma coluna pra adicionar uma coluna tem um negocinho aqui com maisinho você clica nesse carinha que tem um maisinho aqui ó aí tem new single column aí você vai botar integer certo? aí nessa coluna name escreve community tudo bem? ele vai criar essa coluna pro grafo e para os subgráficos certo? agora você vai no subgráfico número 1 e vai escrever o número 1 pra community nessa aqui dá até pra você botar 1 nos 2 aqui tá certo? você não acredita que você tá tendo que fazer isso né? eu também não mas vamos lá aí você vai no 2 só que no 2 tem um truque você bota 2 no primeiro e aí você clica com o botão direito e bota apply entire column porque o cara que fez imaginou que ia ter um cara como eu que ia fazer um negócio maluco desse e ia precisar disso e na terceira você vai colocar 3 pronto se você fez isso quando você voltar pro grafo maior a coluna community vai ter um número pra cada comunidade que é isso que eu esperava que esse plugin fizesse isso é o que todos os plugins que eu conheço fazem menos os do sitoscape nenhum do sitoscape faz isso eu não sei porquê mas a vida é assim mesmo agora a gente vai mudar as cores dos nós não mais pela centralidade a gente vai mudar elas pela comunidade então a gente vai voltar pro style vai clicar aqui embaixo em node de novo porque a gente tá em edge e vai no fill color e vai escolher agora é community tá escolher o caminho aí eu sugiro que ao invés de ser continuous você coloque quer dizer o continuous deveria funcionar na verdade né é o meu também então não põe não põe continuous não tá certo bota discrete mapping tá aí no discrete mapping você vai colocar uma cor pra cada nó certo eu vou aqui geralmente no RGB é não mas ele ele ajusta o range só que ele não deve ter ajustado é que o cidoscape ele tem umas coisas assim na vida tá então eu tô botando o red no primeiro deve ser isso talvez ele ainda esteja com o range de um e fazendo a brincadeira no outro no segundo eu vou botar o green é só você jogar esse no zero esse no máximo vocês podem usar outro método tá gente a vida é curta é isso aí e no terceiro eu vou usar o blue pronto vocês estão vendo que o método mandou bem né na minha opinião ele mandou bem ele achou três coisas que pra mim tem cara de três comunidades tá certo então essa é a forma do edge between certo agora a gente vai olhar uma outra forma de fazer comunidade que se chama lowvan na verdade eu tô mostrando duas formas de fazer pra vocês verem duas abordagens diferentes só pra vocês terem uma ideia do que os caras fazem mas tem N outras possibilidades lowvan ele usa o método de o conceito de modularidade como base modularidade é uma medida certo então não não confundir com comunidade comunidade é aquilo que eu detecto modularidade é um número é uma medida então a modularidade ela mede pra mim o quanto certo é o número de nós o número de de arestas entre os nós de um grupo certo são significativamente maiores ou menores do que as conexões randômicas então pra mim uma rede randômica é uma rede que as arestas são ligadas aleatoriamente então essa é a minha base certo então se eu tenho mais conexões que o randômico eu estou considerando que a minha modularidade aumenta naquela área ali se eu tenho menos conexões que o randômico eu estou considerando que aquilo é a parte entre módulos porque diminui a modularidade e eu uso essa medida para calcular comunidades então tem vários métodos que usam essa métrica de modularidade tá certo tem vários tipos de como fazer isso tá a gente vai usar um deles que é mais que é do tipo guloso aqui tá e esse é o Louvain o que o Louvain faz o Louvain ele primeiro considera todos os nós cada nós uma comunidade então o cara sozinho eu sou uma comunidade sozinho tá beleza aí agora ele vai tentar pegar o vizinho do cara juntar com o cara tá certo e calcular pra ver se a modularidade aumentou na hora que ele juntou os caras tá certo então ele vai fazer individualmente e vai tentar criar novas pequenas comunidades só juntando aqueles caras que na hora que eu conecto eles a modularidade aumenta depois que ele fez isso ele vai transformar cada comunidade dessa como se fosse um nó certo ela vira um nó tudo bem e a partir daí ele vai fazer a mesma coisa nesse novo nível então essa é uma comunidade não é como se fosse nós então ele vai tentar juntar de novo os vizinhos né e vai criar novas comunidades até o ponto de que ele não consegue mais fazer isso né ele não consegue mais não tem mais vantagem em juntar nós aí ele paga tá qual é a vantagem do Louven o Louven ele cria uma comunidade hierarquicamente certo é diferente do anterior que a gente viu porque o anterior ele ia casando dois sempre é como se fosse o cluster hierarquico aqui não eu tenho uma subcomunidade que se junta numa comunidade maior que se junta numa comunidade maior então eu consigo fazer zoom zoom out de comunidade se eu quiser tá então vamos lá pro Citoscape vamos jogar um Louven nesse cara aqui tá certo o Louven vai funcionar assim ó você vai aqui em apps community detection você não vai no sci-fi ainda tá certo por que que esse tá em um e o outro tá no outro porque o Citoscape é assim tá a vida é assim né então você vai em run community detection tá aí no run community detection você vai achar o Louven aqui tá certo ele vai perguntar se você quer alguma coluna pra usar como peso não e a gente vai dar um run certo aí o que esse plugin faz eu não consigo é transformar eu não consegui ainda transformar em cores tá certo na verdade ele vai criar uma nova rede separada tá vendo aqui o Louven ele criou uma nova rede separada e essa rede representa cada bolinha dessa é um cluster pra você saber o que tem nesse cluster se aqui embaixo vai pra note table tá e clica na bolinha aí na bolinha ela vai ter um vetor de todos os camaradas que fazem parte daquela comunidade tá os membros então ele detectou quatro comunidades aí você vai perguntando mas pra que ele faz isso bom eu ia passar isso pra vocês como desafio mas agora não vai dar tempo a gente vai fazer na raça tá certo a gente vai pegar a gente vai pegar o karatê lá como é que vocês acham que a gente consegue achar as duas comunidades que ele falou o que que vocês fariam então vamos ler o karatê primeiro pra ler o karatê rápido pra terminar rápido gente vamos lá vocês vão aqui voltam pra cá vem para data vão para zácari e vocês vão botar o zácari karatê csv não é o weighted é sem peso é o de baixo não é o weighted é o de baixo é o zácari karatê aí a gente vai fazer o seguinte aqui ó você vai dar file close pra ele fechar tudo e eu não vou salvar o meu ele vai fechar tudo e agora eu vou importar o zácari file import é a mesma coisa network from file eu vou pegar agora o zácari se vocês fizerem tudo certo vai aparecer isso aqui na tela esse é o zácari karatê certo dos métodos que vocês viram vocês acham que vocês conseguem saber quem são as divisões vamos ver se em um minuto vocês conseguem rodar um louvém aí vamos lá gol 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 louvém não vale olhar o meu tô fazendo aqui no meu hein não louvém não falei louvém então vai louvém louvém é fácil era pra ser o mais difícil vamos ver o que acontece no louvém droga o louvém não deu o que eu queria louvém não deu o que eu queria é a vida que segue depois é que ainda ainda são ele só deu cinco são cinco separadas né é porque ainda não não é eu acho que não tem um dataset grande o suficiente tá certo se alguém quiser ficar no final eu vou mostrar o do protein protein interaction tá mais rapidinho agora vamos rodar nele o o o bituiners ó lembra de voltar pro grafo original pra você não rodar o bituiners nesse negócio que ele gerou tá quantas comunidades gerou pra vocês é esse método ele é ah você tem que criar aquela aquela coluna ah eu vou mostrar é um bug dele se você mudar o estilo e voltar ele mostra peraí que primeiro cria tua coluna ah você já criou você foi mais rápido que eu impossível peraí peraí ele tem um bug tá gente que eu vou mostrar pra vocês aí então olha só às vezes no style ah no meu apareceu as vezes ele não aparece nada aí você vai ter que vir pra um outro style qualquer e depois você volta pro default que ele aparece se no teu não aparecer tá certo opa peraí ué ué cadê o meu community peraí deixa eu fazer o truque aqui porque eu acho que ele tá perdidão no meu o meu não apareceu deixa eu ver se aparece o community ué no meu não tá aparecendo o community é no meu ele deu algum perdidão aqui que ele não tá aparecendo o community eu acho o que eu acho o que eu acho é o que eu acho e eu acho Ah, eu botei o Community no Edge Ah, tá vendo? Eu fui competir com o Gabriel Me ferrei Eu fui competir com o Gabriel Eu fui competir com o Gabriel Não tá aparecendo não? Que estranho, né? Ó, o truque eu uso quando ele fica muito chato assim Eu salvo Eu salvo ele Em algum lugar Quando ele dá essas Quando ele dá esses perdidos assim Eu salvo ele Fecho e abro É chato isso, mas é a vida Aqui em OpenRescent ele abre de novo Eu acho que agora vai Aí, agora no meu apareceu E aí, agora no meu apareceu Aí vocês vão ver as comunidades Tá certo? Passando rapidinho aqui Será que a gente consegue? Será que a gente achou as partições? Você falou, mas André, são quatro comunidades Tá certo? Esse plugin, ele não dá pra gente o controle Tá certo? Mas se ele desse pra gente o controle Tem um artigo Do cara que criou esse método Tá certo? E o cara que criou esse método Ele tá citado aí E ele na verdade Usou esse método pra Analisar exatamente o Zachary Tá? E ele mostrou Que se ele fizer o corte aqui em cima Onde tem duas comunidades Vai dar exatamente O resultado que deu lá Pra o Zachary Que são as mesmas duas comunidades Errando só uma pessoa Tá certo? E é isso, quer dizer Esse método dá pra fazer isso Tá? Só um último fechamento aqui Rapidíssimo É Se vocês quisessem Ver Eu não sei se vai dar tempo de rodar Mas se vocês quiserem ver O potencial Do Vocês quiserem ver o potencial Do método de LowVen Tá certo? Eu vou abrir aqui A A rede do Protein Protein Interaction Na verdade aqui é East Gene Interaction Não é das proteínas Tá certo? Mas é a rede que tá à mão aqui É uma Rede de interação De Do Do fungo De genes Tá certo? E aí Nessa rede Eu posso querer detectar comunidades E aí eu posso rodar o LowVen Vocês tão vendo que essa rede é gigantesca, né? Se eu rodar o LowVen Ele vai demorar um tempão Tá? Se vocês tiverem paciência de esperar Vocês vão ver que numa rede desse tamanho Ah, não demorou um tempão Olha que legal Ele Deveria pelo menos Eu não sei se ele tá representando aqui Eu acho que no LowVen ele não tá representando isso Porque ele usa esse tipo de mapa Pra mostrar grupos que se juntam em grupos Que se juntam em grupos Eu acho que no LowVen ele não tá mostrando Eu acho que eu vi isso num outro método Que eu não expliquei pra vocês Que é esse que demora Que é Oslon Eu acho que é no Oslon que ele gera Bom, esse Oslon ele vai demorar Mas o Oslon Ele mostra Que é uma coisa que eu poderia tirar do LowVen também Eu não sei porque nesse caso ele não tá mostrando Eu não sei porque nesse caso ele não tá mostrando Mas ele vai mostrar exatamente naquele grafo A hierarquia Aqui ó No grafo No grafo E é por isso que ele gera esse grafo Ele mostra a hierarquia de comunidades Tá vendo? Então ele mostra que essa comunidade junta essas comunidades Que se juntam numa comunidade maior Então na verdade O output desse plugin É dessa maneira Pra você poder visualizar a hierarquia das comunidades Tá certo? Valeu gente Então muito obrigado Obrigado